As crianças já memorizaram o tema deste ano da campanha As comemorações da Semana Nacional do Trânsito continuaram em Caratinga nesta segunda-feira com uma blitz educativa na Praça Getúlio Vargas, no centro da cidade E as crianças são a aposta para um trânsito mais seguro porque o que as crianças aprendem, elas repassam para os adultos A ação integrou a Polícia Militar, a Polícia Militar Rodoviária, a Polícia Civil, a Prefeitura de Caratinga por meio da Secretaria de Educação e do Departamento de Trânsito e o SEST-SENAT As abordagens e orientações aos condutores foram auxiliadas pelos alunos da Escola Municipal Belas Artes Aquelas pessoas que estiverem cometendo alguma infração, as crianças mesmo que vão adverti-las eu acho que é muito interessante, que nós temos que priorizar a nossa vida na questão do trânsito a gente vê muitas pessoas cometendo infrações de trânsito, achando que é algo normal mas isso pode custar uma vida Olha, nós estamos levando para as crianças, fazendo até palestra, levando a Polícia Militar também para conscientizar, porque nada melhor do que a criança quando tem isso, essa informação, ela chega em casa eu lembro que eu já vi um vídeo de uma criança divertindo um pai que não estava com o cinto de segurança porque ela prendeu isso na escola e isso acaba constrangindo o pai ele acaba fazendo então para também dar testemunho para que aquela criança não seja um condutor infrator posteriormente O objetivo da campanha é promover um trânsito mais seguro e principalmente conscientizar motoristas, ciclistas e pedestres na prevenção de acidentes A Prefeitura Municipal de Caratinga, ela realiza todo ano a Semana Nacional do Trânsito que é de 18 a 25 de setembro e o objetivo é conscientizar a população, os usuários em geral das vias quanto ao uso seguro do trânsito e ela vem aí fazendo cada dia nas escolas, nós temos a Sessão de Educação de Trânsito que faz esse papel já fazendo com as crianças a educação de trânsito Por que eu gosto dos policiais fazerem essas palestras em educandário? Porque para educar as crianças, elas serem os fiscais dos pais Então os pais que estiverem cometendo qualquer infração de trânsito a gente procura frisar isso aí, nessas palestras educativas que a gente transmite nas escolas é uma falta de cinto de segurança, o excesso de velocidade que eu gosto de deixar bem claro e frisar que as quatro infrações que mais acarretam acidentes de trânsito que é a ultrapassagem local proibida, o excesso de velocidade uso excessivo de bebida alcoólica, uso imoderado de bebida alcoólica e vai conduzir o veículo com o automotor Então a criança virou o pai, o senhor bebeu, então o senhor não pode fazer a condução do veículo O senhor está sem cinto, o senhor está falando no celular A imprudência, ela está em primeiro lugar hoje nesse índice de acidente de trânsito e conscientizar nunca que é demais Todos têm a consciência no trânsito de dirigir que é um trânsito seguro, mas tem que fazer a sua parte e procurar se orientar, ver se está de acordo com o procedimento correto ao conduzir no veículo que muitos esquecem até mesmo de regras de circulação Então é enquadrado na imprudência A cada uma hora, cinco pessoas morrem em acidentes de trânsito no país Durante a blitz educativa aqui na Praça Getúlio Vargas uma cena chamou bastante atenção de quem passava pelo local Este veículo envolvido em um acidente que ficou totalmente destruído A principal intenção é causar esse impacto mesmo, chamar a atenção das pessoas dos condutores em especial devido ao acidente Como vocês podem ver, o veículo está todo sinistrado É um veículo, vamos dizer assim, que deu perda total Ou seja, pode ser um veículo que se envolveu em um acidente A gente causou até mesmo a morte de uma pessoa E a outra finalidade foi a gente ter colocado as cruzes ali ao redor do veículo Foi demonstrar a quantidade de pessoas que se envolveram em acidentes com vítimas fatais na cidade durante esse ano Sim, a gente pode observar que está sendo muito positivo porque está atingindo um objetivo As pessoas estão parando, estão passando, observando, tirando fotos Então essa é a finalidade É uma campanha que o objetivo dela é educar os condutores Uma vez que 94% dos acidentes são culpa, são falha humana Então a gente procura educar o condutor para a gente tentar reduzir esse número de acidentes com vítimas